José dos Campos, interior de São Paulo. Eu me formei em jornalismo, mas a música, desde os meus 17 anos, foi a minha grande paixão, é a minha grande paixão. Hoje eu tenho um espaço de circo, dou aula pra crianças, pra adultos e... Aliás, eu acredito que eu seja uma pessoa de muitos amores. Eu tenho muitos amores, gosto da arte em geral, mas a música aconteceu mais pra mim. Ô, louco! Eu quero ver sangue hoje. Eu quero, porque eu quero chorar. Vale sangue. Meu nome é Dani Montuori, eu tenho 36 anos. Aqui, tô velha? Não. Ah! Um produtor musical do Rio disse que eu já estava velha demais pra continuar na carreira, assim, e parar por aí, porque uma pessoa com 36 anos de idade já... já deu. Tem prazo de validade, segundo ele. Mas eu não acredito. É muito frustrante alguém limitar um sonho seu. Acredito que vai ser o meu sonho pro resto da vida, hein? E agora, poder cantar aqui num palco, e não é qualquer palco, né? É um sonho isso aqui. Nesse momento que a gente tá vivendo, um momento bem maluco, caótico, né? Tá aqui hoje, pra mim, é um respiro. É um fôlego a mais. É lembrar de que a música só me trouxe e continua me trazendo coisas boas. Quero me divertir e fazer um convite. Canta comigo. Yeah! Eu já tô nervosa. É bem solta no palco. Eu já tô encontrando a barra, você já tá acabada mesmo. É bem solta no palco. Eu já tô encontrando a barra, você já tá acabada mesmo. É bem solta no palco. Eu já tô encontrando a barra, você já tá aventurada mesmo. Eu já tô encontrando. Obrigado.